Essa questão 14 é uma historinha sobre alimentar os gatos. Ele falou aqui de uma organização não governamental que acolhe e alimenta gatos em situação de rua e abandono. Certo, então foi comprado alimento para alimentar 40 gatos durante 90 dias. Então tem comida suficiente para alimentar esses 40 gatos durante 90 dias. Bom, aí chegaram mais 10 gatos, é isso? 10 outros gatos foram acolhidos. Bom, mais 10 gatos. Então agora a comida não vai dar mais para 90 dias, vai dar para um número de dias menor, né? E ele quer saber até que data essa comida vai durar. Você tem comida suficiente para alimentar 40 gatos durante 90 dias, tá? Eu vou considerar a unidade de comida aqui como a quantidade de comida que um gato come por dia. Eu vou chamar essa unidade de diária, tá? Então aqui nós temos uma quantidade de quantas diárias? 40 vezes 90. Nós temos aqui... 3.600 diárias. 3.600 diárias daria para a gente alimentar 3.600 gatos durante um dia. Ou então alimentar 1 gato durante 3.600 dias. Ou então alimentar 60 gatos durante 60 dias. Pois é, qualquer combinação, desde que a multiplicação dê isso, está valendo. É, só que agora você não tem mais 40 gatos. Agora você tem 50 gatos. Você tem 50 gatos, que chegaram a mais 10. E você tem 3.600 diárias. Essa comida de gato aqui vai durar quanto tempo? É só você dividir. Pega essa quantidade de comida, divide pelo número de gatos. Você vai saber quantos dias essa comida vai durar. Então, número de dias, você faz 3.600 dividido por 50. Isso aqui vai dar, corto zero, 360 por 5 dá 72. Ou seja, tem comida para alimentar esses gatos durante 72 dias. Antes eram 90 dias, que eram só 40 gatos. Mas agora são 50 gatos, então são só 72 dias. A comida vai durar menos tempo. Que todos estão comendo a mesma quantidade por dia. Então vai durar menos, certo? Aí ele faz uma pergunta. Essa alimentação começou no dia 1º de abril. E ela vai durar até que dia? Olha, tranquilo. São 72 dias depois dessa data. Então, depois de 72 dias, a comida acaba, né? Ele quer saber qual o dia em que essa comida vai acabar. E ele deu umas datas lá. 10 de junho, 11 de junho, 12 de junho e 13 de junho. Olha só, para resolver esse problema, você precisa... Infelizmente, isso tem que ser memorizado, porque isso aqui cai nas questões de prova, tá? Quantos dias tem cada mês? Infelizmente, você tem que saber, tá? Olha aqui, só para relembrar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Divide aqui o ano ao meio. Aí você vai colocando. O janeiro começa com 31. Aí vai alternando. Você vai ter outro 31 aqui em março. Vai ter outro 31 aqui em maio, tá? Vai alternando. E os outros são 30? 30, 30. Menos fevereiro. Fevereiro tem menos dias, né? E aqui tem uma história. Eu não sei se isso é verdade, mas é bom para lembrar. Que antigamente, no tempo lá romano, do Império Romano, isso aqui continuava. 31, 30, 31, 30. Aí eles pegaram esse mês aqui, que tinha o nome de um planeta, e ele foi mudado para agosto em homenagem ao Imperador Augusto. Porém, ele não gostou, porque esse mês tinha 30 dias. Era 31 aqui. Julho, 31, né? E agosto era 30. Aí era 30, 31, 30, 31. Aí ele falou, não, eu sou o Imperador, eu não posso ficar com 30 dias. Eu tenho que ficar com 31? Aí ele colocou 31 para ele. Então ficou assim, 31, 30, 31, 30 e 31. É só que aí aconteceu um problema. Ficou um dia menos. Aí ele falou, ah, tira lá de fevereiro. Aí fevereiro que tinha 29, no bissexto tinha 30. Aí ele passou para 28, 28 ou 29, no bissexto. Fevereiro já era prejudicado mesmo, né? Então ficou assim. Os meses que tem 31 dias são o mês 1, o mês 3, o mês 5. Depois, 7, 8. Aí vai alternando, mês 10 e mês 12. Aqui 31, escrevi 11, não sei por quê. Tá, e os outros tem 30. Então a gente precisa saber isso aqui para resolver essa questão. A gente tem que saber o número de dias de abril e de maio para resolver. Olha só. Temos comida para 72 dias. No mês de abril, abril tem 30 dias. Então vai alimentar os gatos por 30 dias. O mês de abril inteiro. Depois, mês de maio tem 31 dias. Então, mais 31 dias de alimentação para os gatos. Até aqui tem 61 dias. Eu tenho comida para mais 11 dias. Total de 72. Já passaram 61. Então restam 11. Restam 11 dias. Então aqui no mês de junho. Só vai ter comida para mais 11 dias. Quer dizer, isso aqui vai ter o dia... Quer dizer, essa comida vai durar até o dia 11 de junho. 11 de junho. Então olhando lá nas opções, isso aqui corresponde à letra... Letra B de Bravo. Também pode ser B de bichano, né? Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí